É, vai dar certo. Ô senhora, tá conversando aqui com a nossa mãe. Peraí, tá falando com a nossa mãe aqui? Tô filmando, ela voltou a bordar, tá fazendo muito bem a ela. Aí ela vai terminar, um vai fazer o outro. Aí eu mandei ela fazer o escudo do Flamengo. O que você falou? Que horror. Hein? Que horror. Tá querendo também. Não, pois é, ele também vai querer. Então são dois agora, que você vai ter que fazer. Não tem jeito nenhum. É um só, um só. Fazer o do Vasco, o do Flamengo. Não tem condição. Eu não sei porquê. É um negócio. Não gosta mesmo, né? Que não entrou. Não gosta, né? Nunca gostou, né? É, nunca. Que o tio Herman era assim, Fluminense. Ele não deixava nem pensar. O tio Luiz era Vasco. O tio Luiz era Vasco. Não era América, não? Não, ele era. Ah, o tio América lá perto de casa. Era América, não era Vasco. Ele era América. O tio Luiz era Vasco. O Fluminense não deixava nenhum flamenguista chegar perto. Perto, ele. Aí tu não gostava, não gosta do Flamengo mesmo. Não adianta. Não adianta. Negócio. E era dele.